Minha terra tem palmeiras Jogador, é paixão pra vida inteira, na alegria e na dor Pois quando perde ou quando vence, um só sentimento se espalha O que vale é ser palmeirense, e eu sono palestra a Itália Quero te ver de verde, quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras, não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Quero te ver de verde, quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras, não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Dutu e Vavá, Marcos, Leão, Tupancinho Leivinha, Evair, Luiz Pereira e Juninho Djalma Santos, Edmundo, Oberdã Salve os craques de ontem, de hoje e de amanhã Djalma Dias, Rivaldo, Ademir, Daquia Salve essa história de glórias da eterna academia Quero te ver de verde, quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras, não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Quero te ver de verde, quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras, não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Hoje vai ter goleada Hoje vai ter goleada Eu sou Palmeiras sincero Viver do Toronto assim, Virem Eu canto meu porcô É o único amor E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, dale, oh, Eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, dale, oh, eu sou Palmeiras e Senhor, e bebo todas que vierem, e canto meu portão, meu único amor.